Léo Ruberman. 6. História da riqueza do homem. Capítulo 19. Eu anexaria os planetas, se pudesse. E claro que tudo isso era perigoso. A teoria do valor do trabalho, exposta pelos economistas clássicos no princípio da revolução industrial, servir a uma finalidade útil. A burguesia, então a classe progressista, transformara numa arma contra a classe politicamente retrógrada, mas poderosa dos donos de terra, que denunciava como desfrutando, sem trabalhar, a atividade de outras pessoas. Nas mãos de Ricardo, que usou juntamente com sua teoria da renda para atacar os donos de terra, a teoria do valor foi 0k. Nas mãos de Marx, decididamente não foi 0k. Marx aceitara a teoria do valor do trabalho é a levar a mais além, ao que julgou ser a sua conclusão lógica. O resultado, aos olhos da burguesia, foi desastroso. A situação se invertia totalmente, o que for a sua arma na luta contra seu inimigo transformava-se na arma usada pelo proletariado contra ela. A saída, porém, seria encontrada logo. Poucos anos depois de publicado o capital, os economistas apresentavam uma teoria de valor inteiramente nova. Três homens em três países diferentes, Stanley Gervons na Inglaterra, 1871, Karl Menger na Áustria, 1871, e Leon Walras na Suíça, 1874, trabalhando independentemente, chegaram a esse novo conceito praticamente ao mesmo tempo. Como os economistas clássicos, e como Marx e Engels, logo encontraram adeptos para explicar e ampliar suas doutrinas. Fizeram-lhes correções, revisões e acréscimos, mas a ideia central da teoria continua até hoje como o centro da economia ortodoxa. A explicação do valor dada por esses economistas é denominada teoria marginal da utilidade. Na segunda página de sua Teoria of Political Economy, Gervons anuncia o rompimento com o passado. A reflexão e a pesquisa levaram-me à opinião mais ou menos novas de que o valor depende inteiramente da utilidade. Utilidade é uma palavra que expressa o sentimento de quem vai comprar uma mercadoria, em relação a essa mercadoria. Se precisa muito dela, a utilidade lhe será grande. Quanto maior a necessidade, tanto maior a utilidade. Quanto menor a necessidade, tanto menor a utilidade. Sua utilidade para o comprador serve de medida do valor que lhe atribuirá, e portanto do preço que estará disposto a pagar por ela. Era um rompimento sério com o passado, com a escola clássica e também com a escola marxista. Para elas, o valor de uma mercadoria dependia do trabalho necessário para fazê-la, mas Gervons disse, o trabalho, uma vez empregado, não influi no valor futuro de qualquer artigo. Isso desvia a importância, na teoria econômica, da produção para o consumo, do departamento de custos para o mercado. É uma teoria de compreensão mais difícil, pois enquanto é fácil imaginar que um artigo leva uma determinada carga de trabalho, não é tão fácil imaginar-se essa mesma carga de utilidade. O custo do trabalho é algo que se pode medir, ou seja, é um padrão objetivo. Mas a utilidade difere para cada homem, varia com a margem de satisfação que ele espera obter dela, uma vez comparada. Ou seja, é um padrão subjetivo. Ora, é fácil perceber que diferentes pessoas obtêm satisfações diferentes da mesma mercadoria. Ou, em outras palavras, a mesma mercadoria tem diferente soma de utilidade para pessoas diferentes. Mas a mesma mercadoria é vendida pelo mesmo preço, isto é, tem o mesmo valor. Para a maioria dos economistas modernos o preço é exatamente o valor expresso em dinheiro, embora para Marx não seja assim. Portanto, se a utilidade é a medida do valor, como podem diferentes somas de utilidade ser vendidas pelo mesmo preço? É aí que entra a ideia da margem, e é importante compreendi-la porque ao lermos qualquer livro moderno de teoria econômica, encontraremos centenas de referências à utilidade marginal, à produtividade marginal, ao custo marginal etc. Suponhamos que por uma razão ou outra há apenas 100 mil carros no mercado. Haverá compradores em potencial, tão ricos e desejosos de um carro, que estão dispostos a pagar qualquer preço por ele. Haverá também outros que desejam um carro, mas talvez não sejam tão ricos, e, sendo o carro tão caro, melhor será empregar o dinheiro noutra coisa. Depois destes vem os que estão prontos a pagar caro por um carro, mas tem de ser cuidadosos, porque não dispõem de muito dinheiro, e há muitas outras coisas que podem fazer com a quantia limitada de que são donos, e que lhes darão a mesma satisfação que um automóvel. Se o carro custar mais do que outra coisa que lhes dará a mesma satisfação, é claro que não o comprarão. Compramos tantos quilos de chá ou qualquer outra coisa que julgamos valer o preço que temos de pagar. Se o preço fosse mais alto, compraríamos menos, e se fosse mais baixo, compraríamos mais, exatamente devido a essa variação de utilidade que Jevons mostrou. Portanto, a utilidade de nossa compra final corresponde ao preço 295. E assim por diante, até que os dois lados se equilibram. De uma forma ou de outra, haverá um comprador disposto a pagar o preço pedido pelo fabricante de carros. Alguns compradores estariam dispostos a pagar mais, e haverá milhares que comprariam o carro se ele custasse um pouco menos. Mas há apenas 100 mil carros, e se o fabricante quer vendi-los todos, terá de ser a um preço compatível com a bolsa e os gostos do centésimo milésimo comprador. Poderia obter preço mais alto se estivesse disposto a vender menos carros. Ou poderia vender mais, se quisesse reduzir o preço. Mas se tem apenas 100 mil para vender, e quer vendi-los todos, tem de adaptar-se aos recursos do homem que pode comprá-los. Se constatar que não há 100 mil compradores dispostos a pagar o que pede, terá de retirar alguns carros do mercado e vender menor quantidade. Ou, se quiser vender todos, terá de reduzir o preço a fim de colocá-los ao alcance de pessoas com menos recursos ou gostos diferentes. Não poderia vender o mesmo carro, num mercado livre, por diferentes preços a diferentes compradores. Evidentemente, esse centésimo milésimo comprador, ou comprador marginal, não é ninguém em particular, é qualquer um de todos os 100 mil, tal como o cano que compra pode ser qualquer um dos 100 mil carros. Na explicação teórica da forma pela qual o mercado funciona, e da forma pela qual o preço do mercado é estabelecido, ele é o homem que representa a procura marginal. Se o preço fosse maior, poderia comprar outras coisas com seu dinheiro, e que lhe proporcionariam maior satisfação. Se o preço fosse mais baixo, um número maior de compradores surgiria, e a oferta seria insuficiente. O fabricante elevaria o preço até excluir do mercado os que estivessem dispostos a pagar apenas o preço mais baixo. Pássemos ao lado oposto, e comecemos a explicação do lado da procura. Digamos que há mil pessoas dispostas a pagar 1.000 dólares por uma geladeira, outras mil dispostas a pagar apenas 750 dólares. Temos então 2.000 pessoas prontas a pagar pelo menos 750 dólares. E assim vamos descendo na escala, atingindo pessoas que têm cada vez menos dinheiro, até chegarmos aos 5 milhões de pessoas prontas a pagar pelo menos 50 dólares. A questão é saber, quantas podem comprar uma geladeira e o que custará ela? Suponhamos, para facilitar, que há apenas um tipo de geladeira. Isso depende de considerar o fabricante que vale a pena produzir 5 milhões de unidades àquele preço. Se, mesmo com a produção em massa, uma geladeira lhe custa mais de 50 dólares, é evidente que ele não as fabricará, ou, se lhe proporcionar um lucro demasiado reduzido, procurará outro negócio em que empatar o capital, com maiores lucros. Então, não serão produzidos os 5 milhões de refrigeradores. O fabricante tem um uso marginal de seu capital, exatamente como o consumidor tem um uso marginal para seu dinheiro. Não o empregará em refrigeradores, se puder ter lucros maiores noutra coisa. Só empregará no fabricou de refrigeradores a soma de capital compensadora, se empregar métodos, estará perdendo uma boa oportunidade, e a existência dessa oportunidade dentro em pouco atrairá mais capital em busca de lucros, e, se colocar mais, a indústria estará supercapitalizada, e não dará dividendos. Verifica que há 3 milhões de pessoas dispostas a pagar 150 dólares por uma geladeira, e que isso lhe proporciona o lucro justo, e não pode ganhar mais investindo noutro ramo e que se produzisse, mas o preço cairia e seus lucros também, e que o capital se afastaria daquela indústria. Tudo isso parece muito complicado, e é. Mas a ideia geral da utilidade marginal é muito simples, e podemos ver sua ilustração diariamente, à nossa volta. O total de satisfação que conseguimos de um artigo depende da quantidade que já possuímos. Quanto maior esta, tanto menor a satisfação. Suponhamos que uma equipe de futebol esteja pronta a iniciar o jogo, mas lhe falta a bola. Surge então a oportunidade de arranjar uma. Hesitará em pagar o preço dela? Não. Suponhamos, porém, que tem 4 bolas, e lhe surge a oportunidade de comprar uma quinta. Apressa-se com a mesma rapidez a pagar o preço pedido? Realmente, não. A utilidade marginal das bolas caiu, para ela, tanto que provavelmente nem se preocupa em comprar uma quinta bola. Quanto mais temos de uma coisa, tanto menos desejamos da mesma coisa. Se tivermos 10 ternos de roupa, é evidente que um novo terno significará muito menos do que um segundo terno para quem só tenha um. Gevons formula a mesma ideia, usando a água como ilustração. A água, por exemplo, pode ser classificada como a mais útil de todas as substâncias. Um litro de água por dia tem a grande utilidade de salvar uma pessoa de morte horrível. Vários litros por dia tem muita utilidade para cozinhar e lavar, mas depois de assegurado um abastecimento suficiente para essas utilidades, qualquer quantidade adicional é indiferente. Tudo que podemos dizer é que a água, até certa quantidade, é indispensável, que quantidades maiores terão graus variáveis de utilidade, mas que além de certo ponto a utilidade parece cessar os mesmos artigos variam de utilidade segundo tenhamos mais ou menos quantidade desses artigos. Essa ideia da utilidade marginal é usada para explicar a diferença entre pão e diamante, por exemplo. À primeira vista, poderíamos pensar que o pão deveria custar mais que os diamantes, por ser de muito mais utilidade. Mas a oferta de pão é tão grande que um ou dois pães a mais não fazem diferença, ao passo que a oferta de diamantes é tão pequena em relação ao número de pessoas ricas dispostas a pagar muito por eles, que seu preço é bem alto. O argumento de que a utilidade não corresponde ao valor, pois de outro modo o ferro custaria mais do que o ouro, confunde irremediavelmente a importância do todo de uma mercadoria com a média comum de avaliação, a unidade da mercadoria tomada isoladamente e vendida isoladamente. As finalidades a que a mercadoria útil atende são concebidas como todas as finalidades, tomando-se todas em conjunto. O mundo diz cair-nos, viveria melhor sem ouro do que sem ferro, ou seja, melhor sem nenhum ouro do que sem nenhum ferro. Mas se tomarmos a utilidade aos montes, por assim dizer, certamente devemos tomar o valor das coisas da mesma forma. Assim fazendo, a suposta oposição entre utilidade e valor prontamente desaparece, já que o mundo, como um todo, teria de comprar todo o ferro de um monte, ou não ter ferro algum, e comprar todo o ouro de outro monte, ou não ter nenhum. E nesse caso o valor de um todo, o ferro seria maior do que o valor de um todo, ouro. A confusão entre a mercadoria como um todo e a unidade da mercadoria comprada e vendida é mais evidente na comparação de um diamante com um carvão. Os semelhantes a que deviam ser comparados. O carvão como um todo não só é útil, como o mais valioso do que os diamantes como um todo. Mas apesar do que dissessem os economistas, e suas polêmicas são infindáveis, nesta e em outras questões, e da teoria que predominasse no momento, os capitalistas compreenderam que, qualquer que fosse a razão, se controlassem a oferta de um artigo, poderiam controlar também seu preço. O valor de uma mercadoria poderia cair, se ela fosse produzida em menor tempo, ou se sua quantidade aumentasse, reduzindo, portanto, a sua utilidade marginal, mas não havia dúvida de que a manipulação da oferta dava o poder de fixar os preços. E o poder de fixar os preços afeta os lucros. Se 5 mil mercadorias podem ser produzidas ao custo de 10 dólares por unidade, e vendidas a 11 dólares, isso dá um lucro total de 5 mil dólares, ou seja, 10% sobre o capital investido. Se forem produzidas apenas 4 mil, o custo de produção se eleva a 10 dólares e 50 centavos, mas se o preço for elevado a 1.250 dólares, o lucro total será de 8 mil dólares, ou 19%. A companhia que controlar a oferta pode, portanto, regulá-la de modo a proporcionar o maior lucro. Não se preocupará em produzir mais artigos para satisfazer uma procura maior a preços mais baixos, a menos que com isso possa aumentar os lucros. A economia da produção em massa pode produzir 100 mil artigos a 7 dólares cada, e o mercado pode absorvê-los a 8 dólares cada. Mas isso dá apenas 14% de lucro. O leitor se lembrará de que os mercadores holandeses, no século XVI, reduziram a produção de especiarias, a fim de manter seu preço. Esses antigos monopólios desapareceram, mas veremos como outros, muito mais poderosos, surgiram no mundo moderno. Quando a produção de mercadorias tornou-se tão grande que houve o perigo de se reduzir em demasiados preços, eliminando os lucros. Os industriais da Inglaterra se aproveitaram de seu avanço na Revolução Industrial. Na primeira metade do século XIX o problema na Inglaterra não era onde vender os artigos manufaturados, mas como produzí-los com suficiente rapidez para atender aos pedidos que vinha de todo o mundo conhecido. Mas durante o último quartel do século XIX ocorreu uma modificação importante. A política do comércio livre, defendida pela Inglaterra, não pegou nos Estados Unidos, onde, como o leitor estará lembrado, uma tarifa protetora foi posta em prática quase que imediatamente após a independência do país. As tarifas protetoras elevaram-se nos Estados Unidos, após a Guerra Civil. Na Rússia, uma tarifa protetora geral foi adotada em 1877, na Alemanha, em 1879, na França, em 1881. Os industriais ingleses já não tinham um campo aberto, suas mercadorias experimentavam dificuldades em pular essas barreiras tarifárias. Os melhores fregueses da Inglaterra já não precisavam comprar-lhe os produtos, podiam fabricá-los, podiam atender às próprias necessidades. Atrás dos muros tarifários, indústrias incipientes transformavam-se em indústrias gigantescas. Isso, literalmente. A partir de 1870 entramos no período de tristes nos Estados Unidos, de cartéis na Alemanha. A concorrência foi substituída pelo monopólio. Os pequenos negociantes foram expulsos do mercado pelos grandes. O pequeno negócio foi esmagado pelo grande negócio, ou com ele se fundiu para fazer um negócio ainda maior. Em toda parte houve crescimento, fusão, concentração, indústrias gigantescas se formavam, indústrias que buscavam o monopólio. A substituição gradual da concorrência pelo monopólio não foi uma imposição externa, mas uma evolução da própria concorrência. O monopólio surgiu de dentro da concorrência, uma ilustração da verdade de que cada sistema, ou acontecimento, traz seme-se às sementes da transformação. O monopólio não foi um invasor estranho que atacasse e conquistasse a concorrência. Foi um crescimento natural da própria concorrência. O leitor conhece a história da revolução nos meios de comunicação e transporte que se seguiu ao período da Guerra Civil nos Estados Unidos. Construíram-se novas e melhores ferrovias, navios a vapor maiores e melhores navegavam pelos rios e oceanos. O telégrafo foi aperfeiçoado e seu uso generalizou-se. Com meios de comunicação e de transporte rápidos, regulares e baratos, foi possível e econômico reunir os elementos necessário à produção e concentrá-los numa localidade. Com o tremendo avanço na tecnologia, com mais patentes de máquinas eficientes, foi possível a produção em massa e maior divisão do trabalho. Chegar à época da produção em grande escala, que levaria à redução do custo por unidade ao mesmo tempo que aumentava a produção. Foi finalmente possível a combinação entrar no campo da batalha e conquistar a vitória. O que era possível foi feito. Negócio é luta. Pergunte aos homens de negócios. Ora, todos sabem que na luta os mais fortes vencem os mais fracos. Também nos negócios ocorreu isso. Duas companhias concorrem num certo ramo. Uma dá um golpe na outra, reduzindo seus preços. Esta reage, reduzindo-os ainda mais. E assim por diante. Golpes, na forma de redução de preços, são trocados. Dentro em pouco, os preços estão abaixo do custo de produção. Quem ganhará a luta? É evidente também que quanto maior a escala de produção, tanto menores os custos. Isso significa que as companhias maiores e mais fortes têm vantagem inicial. Mas é a capacidade de resistir que conta. E a capacidade de resistir, nessa luta, é medida pelas reservas de capital, que determinam o tempo de resistência. A firma com maior volume de capital é a mais forte. Os preços reduzidos a deixam assustada, mas deixam seu adversário tonto, e, dentro em pouco, completamente derrotado. Marx, que provavelmente nunca viu uma luta de boxe, tinha um lugar permanente nessa luta contínua entre os negócios. Assim a descreveu, a batalha da concorrência é disputada com o barateamento das mercadorias. O preço da mercadoria depende da produtividade do trabalho, e essa, novamente, da escala de produção. Portanto, o capital maior derrota o capital menor. A concorrência termina sempre com a ruína de muitos capitalistas pequenos, cujos capitais parcialmente passam as mãos de seus vencedores, e em parte desaparecem. 298 – A última frase indica haver uma diferença entre as lutas comuns e as lutas de negócios. Nas primeiras, o lutador é derrotado e o vencedor deixa o ringue procurando conquistas novas e mais lucrativas. Na segunda, o vencedor faz o mesmo, mas frequentemente, antes de deixar o ringue, age como um caníbal. Engole o derrotado, e se retira mais forte do que nunca, pronto a enfrentar e outros. Quanto maior ele se torna, tanto mais difícil é derrotá-lo. Outros lutadores tentam, e perdem. O vencedor se torna campeão. Ninguém pode enfrentá-lo, pelo menos, durante algum tempo. Os tristes se formaram da livre concorrência. Por vezes a luta foi decente, por vezes desleal, mesmo do ponto de vista do mundo comercial, que aprendeu a levar golpes abaixo da cintura. Decente ou não, foi uma luta amarga. Os homens que perderam ficaram frequentemente arruinados. Não podiam lutar novamente, alguns enlouqueceram, outros se suicidaram. Mas uma autoridade no assunto, John D. Rockefeller, J.R. Filho do maior organizador de tristes, acha que o resultado valeu a pena. Numa conferência perante os estudantes da Brown University sobre os tristes, disse ele, a rosa American Beauty só pode ser produzida, com todo o seu esplendor e fragrância, sacrificando-se os primeiros botões que nascem à sua volta. A primeira American Beauty envolvida pelo triste foi o petróleo. Em 1904 a Standard Oil Company controlava mais de 86% do petróleo refinado para iluminação, em todo o país. O que aconteceu com o petróleo aconteceu também com o aço, açúcar, uísque, carvão e outros produtos. Os tristes foram formados em toda parte, tentando colocar a ordem monopolista no cauda concorreram. Eram gigantescos. Eram eficientes. Eram poderosos. Por serem tudo isso, podiam reduzir os custos pela economia de produção, venda e administração. Fizeram o possível para eliminar a concorrência. Tentaram obter o controle da produção das mercadorias para poder fixar a distribuição e o preço. Fizeram uma coisa ou outra, ou ambas, desde que houvesse maior lucro. Segundo os estudiosos do movimento, eles se interessavam apenas pelos maiores lucros. O triste é qualquer forma de organização industrial, na produção e distribuição de qualquer mercadoria, que dispõe de controle bastante da oferta dessa mercadoria para modificar o preço em seu favor. O triste podia modificar o preço em seu favor. Também as outras organizações em grande escala. O triste era americano. Poes, combinações, cartéis, eram outras formas de monopólio que se tornaram comuns, tanto nos Estados Unidos como em outros países. O cartel era mais comum na Alemanha. O termo cartel designa uma associação baseada num acordo contratual entre industriais do mesmo ramo que, embora conservando sua independência legal, se associam com o objetivo de exercer uma influência monopolizadora no mercado. Isso significava simplesmente que os vários grandes produtores ao invés de realizarem uma guerra de extermínio pela redução de preços, se combinavam numa companhia, permanecendo como organizações separadas, mas sem concorrer entre si. Concordavam na divisão do mercado e nos preços. O caso específico do cartel do Carvão do Rur mostra como se fazia a coisa. Um sindicato, ou companhia, central para vendas foi organizado. Suas ações foram atribuídas a companhias separadas. Esse sindicato era o único agente para a venda do carvão. Obtinha estatísticas das companhias de carvão isoladas. Nomeava uma comissão executiva que fazia certas disposições para um preço e um pagamento uniformes. Os donos de minas vendiam todo o seu carvão e coque ao sindicato. Este fixava penalidades para a quebra do acordo e impunha uma política comum. O sindicato nomeava uma comissão para determinar a proporção da produção de cada mina fixava um preço de venda mínimo e, ao vender em distritos concorrentes, vendia por tal preço. Nos distritos não concorrentes, vendia abaixo ou acima do preço, segundo a procura e a oferta existentes. Na Inglaterra também houve essa tendência de formarem os grupos concorrentes associações para eliminar a concorrência entre si. Deixemos que as várias testemunhas que compareceram à comissão sobre os trustes falhem. Nossa associação foi formada com o propósito de regulamentar o comércio e evitar concorrência desnecessária. Nossa associação foi formada com a finalidade de estabelecer os preços e como meio de evitar sua redução, que ocorria em grandes proporções antes da sua formação, resultando isso na ausência de lucros, em lugares muito pequenos, para a maioria das firmas. A concorrência era tão severa que ninguém podia ganhar com o comércio. Os fabricantes produziam mais do que o realmente necessário, e se preocupavam apenas em destruir os concorrentes depois de ouvir as testemunhas. A comissão chegou a esta importante conclusão. Verificamos a ver atualmente, em 1919, em todo o ramo importante da indústria do Reino Unido uma crescente tendência à formação de associações de comércio e de combinações, com o objetivo de limitar a concorrência e controlar os preços. A última linha revela toda a história, limitar a concorrência e controlar os preços. Essa prática estava muito longe da teoria tradicional dos economistas clássicos, a teoria de que a concorrência entre produtores e vendedores de mercadorias manteria os preços ao custo de produção, inclusive com razoável margem de lucro. A teoria de que se cada pessoa procurasse apenas seu interesse individual, a oferta de qualquer artigo se ajustaria à procura, pelo preço certo. Com o crescimento do monopólio, a oferta e a procura não se ajustaram. Foram ajustadas. Com o crescimento do monopólio, os preços não se estabeleceram através da concorrência no mercado livre, o mercado deixou de ser livre e os preços foram fixados. Além do monopólio na indústria, houve outro, igualmente importante, ou talvez mais, o monopólio dos bancos. Marx o previra, ao dizer que com a produção capitalista uma nova força entra em jogo, pê sistema de crédito. Não só constitui em si uma arma nova e poderosa na batalha da concorrência. Por fios ocultos, além disso, esse sistema saca o dinheiro disponível, espalhado em grandes ou pequenas massas pela superfície da sociedade, passando as mãos dos capitalistas individuais ou associados. É a máquina específica para a centralização dos capitais. A indústria se fazia principalmente a crédito, de modo que os financistas que controlavam o sistema de crédito tinham o poder. Quando os industriais, grandes ou pequenos, monopolistas ou não, desejavam dinheiro para ampliar seus negócios, tinham de ir, chapéu na mão, aos banqueiros. Quando um grupo desejava iniciar um negócio e resolvia vender ações para levantar o dinheiro, tinha de ir, chapéu na mão, aos banqueiros, cuja função era de colocar essas ações. Precisava-se de dinheiro em toda parte, e o dinheiro da nação se encontrava nos cofres dos banqueiros, ou em algum lugar a que só eles tinham acesso. Quanto mais dinheiro controlassem os banqueiros, tanto maior o seu poder. Surgiu em todo o grande país industrial um truste do dinheiro. A era do monopólio na indústria foi a era do monopólio bancário também. As palavras de Woodrow Wilson, na época governador de New Jersey, mostram ser isso verdade, pelo menos em 1911. O grande monopólio neste país é o monopólio do dinheiro. Enquanto existir isso, nossas ideias de variedade, liberdade e energia individual de desenvolvimento estão fora de cogitação. Uma grande nação industrial é controlada pelo seu sistema de crédito. Nosso sistema de crédito é concentrado. O crescimento da nação, portanto, e todas as nossas atividades, estão nas mãos de uns poucos homens. Frequentemente acontecia serem esses poucos homens, os financistas, os mesmos que chefias ampliavam os monopólios industriais. Havia as direções interligadas, o que significava estarem os homens importantes do mundo bancário nas juntas diretoras dos grandes trustes ou companhias gigantescas, nas quais estavam interessados, ou seja, nas quais seus bancos investiam grandes somas. Essa ligação não precisava ser tão íntima. Bastava que os banqueiros controlassem os cordões da Bolsa, isto lhes dava o poder de ditar políticas às firmas industriais. Isso ficou claramente demonstrado numa carta enviada em 1901 por um dos quatro grandes dos bancos de Berlim ao Conselho de Diretores de um sindicato do cimento alemão. Sabemos que a próxima Assembleia Geral dessa companhia poderá tomar medidas suscetíveis de alterar seus empreendimentos, com o que não podemos concordar. Lamentamos profundamente que, por esse motivo, sejamos obrigados a retirar o crédito que lhes vimos concedendo. Se a Assembleia Geral a cima referida não tomar qualquer decisão que nos seja inaceitável, e se recebermos garantias aceitáveis quanto ao assunto, para o futuro, não teremos objeções em negociar a abertura de novos créditos. Se os financistas se podiam dirigir dessa forma a um grande sindicato, imagine-se o controle que exerciam sobre as pequenas empresas do mundo industrial. A situação foi muito bem descrita pelo juiz da Corte Suprema, Louis de Brandeis, num livro escrito em 1912, e adequadamente intitulado Oterpio Plesmonei. Disse ele, o elemento dominante em nossa oligarquia financeira é o banqueiro de investimentos. Bancos associados, companhias de trustes, e companhias de seguros de vida, são seus instrumentos. Ferrovias controladas, serviços públicos e empresas industriais são seus clientes. Embora não passem de intermediários, esses banqueiros posam de donos do mundo comercial da América, de tal modo que nenhuma empresa grande pode ser lançada com êxito sem a sua participação ou aprovação. Tais banqueiros são, de certo, homens capazes, possuidores de grandes fortunas. Mas o fator mais poderoso do seu controle das atividades comerciais não é a posse de uma habilidade extraordinária ou de uma fortuna imensa. A chave de seu poder é a combinação, a concentração intensiva e geral. Depois de 1870, o capitalismo à antiga passou a ser o capitalismo moderno. O capitalismo da livre concorrência tornou-se o capitalismo dos monopólios. Essa modificação foi de tremenda importância. A indústria em grande escala e monopolista trouxe um desenvolvimento das forças produtivas muito maior do que antes. A capacidade industrial de produzir mercadorias cresceu no índice muito mais rápido do que a capacidade de consumo dos habitantes do país. Isso significava, naturalmente, o consumo com lucro, o povo pode sempre usar mais mercadorias, mas nem sempre pode pagar por elas. Os monopolistas estavam na situação interna de regular a oferta para estabelecer a procura, e foi o que fizeram. Era uma prática comercial inteligente, que lhes proporcionou altos lucros. Mas deixava uma boa parte da capacidade produtiva de suas fábricas parada, e essa situação tende sempre a dar aos capitães da indústria uma dor de cabeça. Não queriam fazer apenas mercadorias para vender internamente. Queriam usar suas fábricas permanentemente para produzir o máximo de mercadorias. Para tanto, tinham de vendi-las fora do país. Tinham de encontrar mercados estrangeiros que absorvessem os excedentes de suas indústrias. Onde encontrá-los? Podiam tentar despejar suas mercadorias noutras nações ricas, como a Inglaterra fizera durante anos. Mas as altas tarifas protetoras aumentavam cada vez mais, e atrás delas os concorrentes haviam podido controlar o mercado dos respectivos países. Vejamos essa queixa de Jules Ferri, primeiro-ministro francês em 1885. O que falta às nossas indústrias, o que lhes falta cada vez mais, são mercados. Por quê? Porque a Alemanha se está protegendo com barreiras. Porque, além do oceano, os Estados Unidos da América se tornaram protecionistas, e a um grau extremo. Nações como a Alemanha e os Estados Unidos já não eram um mercado livre para as mercadorias de outros países, elas mesmas estavam concorrendo em busca dos mercados mundiais. A situação era séria. Dentro das grandes indústrias, a capacidade de produzir superava a capacidade de consumir. Todas tinham o excedente de mercadorias manufaturadas, para as quais necessitavam encontrar mercados externos. Onde encontrá-los? Havia uma resposta, colônias. Estamos tão acostumados a ver um mapa da África colorido em vários tons, para mostrar a propriedade dos diferentes países europeus, que facilmente nos esquecemos de que nem sempre foi assim. Há praticamente 70 anos toda a África pertencia aos que nela habitavam. Foi na era do capitalismo monopolista que os excedentes industriais se apresentaram como um problema aos capitais da indústria, em toda parte. Julgaram ter encontrado a resposta do problema nas colônias. E foi então que o mapa da África sofreu modificações. David Livingstone, o famoso missionário explorador, perdeu-se no coração da África. Gordon Bennett, o dono do New York Herald, mandou Henry Morton Stanley à África para encontrá-lo. Que missão! E, milagre dos milagres, Stanley teve êxito. Não só encontrou Livingstone, como também fez novas explorações. Pronunciou, mais tarde, uma série de conferências sobre suas explorações. Podemos ter a certeza de que interessou ao seu público. Podemos ter certeza, também. De que os mais atentos foram os negociantes de algodão de Manchester e os fabricantes de ferro de Birmingham que o ouviram dizer. Há 40 milhões de pessoas atrás do portão de entrada do Congo, e os industriais têxteis de Manchester esperam para vesti-las. As fundições de Birmingham luzem com o metal vermelho que será transformado em artigos de ferro para eles, e adornos para seus peitos. Os ministros de Cristo estão ansiosos para trazê-los, pobre pagãos ingênuos, ao seio do cristianismo. Stanley sugeria aos preocupados capitães da indústria uma saída ao dilema do que fazer com o excedente de suas manufaturas. As colônias, esta era a resposta. Os capitães da indústria de outros países descobriram a mesma resposta para seu problema, na mesma época. Depois de 1870, a Inglaterra, França, Bélgica, Itália e Alemanha se uniram numa busca de colônias como mercado para produtos excedentes. A vez da América chegaria em 1898. Naquele ano, o senador republicano Albert J. Beveridge disse a um grupo de líderes comerciais de Boston. As fábricas americanas estão produzindo mais do que o povo americano pode usar. O solo americano está produzindo mais do que o povo pode consumir. O destino escolheu para nós a política a adotar. O comércio do mundo deve ser, e será, nosso. E o conseguiremos, pois nossa mãe, Inglaterra, nos disse como. Estabeleceremos postos comerciais em todo o mundo, como pontos de distribuição dos produtos americanos. Cobriremos o oceano com nossa marinha mercante. Construiremos uma marinha na medida de nossa grandeza. Grandes colônias, governando a si mesmas, usando nossa bandeira e comerciando conosco, crescerão em torno de nossos postos comerciais. Além de constituírem um mercado para os artigos excedentes, as colônias poderiam ter outra utilidade. A produção em grande escala necessita de grande suprimento de matérias-primas. Borracha, petróleo, nitratos, açúcar, algodão, alimentos tropicais, minerais essas, e muitas outras, eram as matérias-primas necessárias ao capitalista do monopólio, em toda parte. Os donos das indústrias não queriam depender de outros países para as matérias-primas que lhes eram essenciais. Desejavam controlar ou possuir as fontes dessas matérias-primas. Uma das últimas aventuras imperialistas, a da Itália na Etiópia, teve isso como causa, segundo o New York Times de 8 de agosto de 1935. Itália plantará algodão na Etiópia Acredita que as colheitas desse produto e do café bastarão para seu consumo interno. Citam-se grandes importações. Roma, 7 de agosto, as principais esperanças de lucro que a Itália tem na Etiópia baseiam-se no desenvolvimento de produtos que podem afetar seu comércio com a América do Norte e do Sul, algodão e café. Quaisquer que sejam as esperanças de ouro, minério de ferro, platina, cobre e outros minérios, a Itália tem razões para acreditar que o algodão e o café compensarão os bilhões de liras que gastou na África Oriental. As importações de algodão italianas são em média de 740 milhões de liras anuais, pagas principalmente aos Estados Unidos e as de café são de cerca de 185 milhões, um total de cerca de 1 bilhão de liras, representando 135% das importações totais do país. Portanto, o desejo de controlar as fontes de matérias-primas foi um segundo fator do imperialismo. O primeiro sábio leitor foi a necessidade de encontrar mercado para os artigos excedentes. Havia outro excedente, também buscando um mercado adequado, e que constituiu a terceira e talvez mais importante causa do imperialismo. Foi o excesso de capital. A indústria monopolista trouxe grandes lucros a seus donos. Super lucros. Mais dinheiro do que eles poderiam usar. Parece incrível, mas em certos casos os lucros foram tão grandes que os organizadores de truces não poderiam gastá-los todos, mesmo que tentassem. Não tentaram. Economizaram o dinheiro, e o mesmo fizeram outros milhões de pequenos poupadores, que colocavam seu dinheiro em bancos, companhias de seguro, empresas de investimentos etc. O resultado foi uma superacumulação de capital. Isso parece engraçado. Como é possível haver dinheiro demais? Não haveria outras formas para a utilização do capital? Certamente era preciso construir estradas, levantar hospitais, havia favelas a derrubar para em seu lugar construir casas decentes. Certamente havia mil e uma coisas a fazer com o dinheiro, não? Havia. As áreas rurais precisavam de melhores estradas, os trabalhadores precisavam de casas decentes e os pequenos negócios queriam expandir-se. Mesmo assim, os economistas falam de capital excedente. E não há dúvida disso, milhões de dólares, e francos, libras e marcos, estavam sendo exportados para outras terras. Por quê? Por que o capital não pergunta, o que é preciso fazer? Nada disso. Pergunta, quanto posso conseguir pelo meu dinheiro? A resposta a essa segunda pergunta determina onde será investido o excedente. Lenin, discípulo de Marx e líder da Revolução Russa, explicou isso em seu livro Imperialismo, escrito em 1916. Não é preciso dizer que se o capitalismo pudesse desenvolver a agricultura, que hoje está atrasada em relação à indústria, em toda parte, se pudesse elevar o padrão de vida das massas não seria possível falar em excedente de capital, mas então o capitalismo não seria capitalismo. Enquanto o capitalismo continuar capitalismo, o capital excedente não será usado com o objetivo de elevar o padrão de vida das massas, pois isso significaria uma queda nos lucros dos capitalistas. Ao invés disso, será usado para aumentar os lucros pela exportação do capital para o exterior, para os países atrasados. Nesses, os lucros são habitualmente altos, pois o capital é escasso, o preço da terra é relativamente baixo, os salários são baixos e a matéria-prima é barata. Foi o que aconteceu. O capital excedente que precisava de um esquadouro, encontrou-o nos países atrasados, as colônias. Países que necessitavam de estradas de ferro, eletricidade, gás, rodovias etc., países ricos de recursos naturais, onde concessões de minas e plantações eram conseguidas, foi nessas áreas coloniais que o capital excedente encontrou oportunidades para investimento lucrativo. Mas isso não é tudo. Além dos lucros obtidos diretamente com o investimento, os empréstimos eram feitos de tal maneira que grande parte deles tinha de ser gasta na metrópole. Assim, quando a Inglaterra fez empréstimos à Argentina para a construção de ferrovias, a maioria dos trilhos, material rolante etc., foi comprada na Inglaterra, com lucro para os fabricantes ingleses. A exportação do capital excedente trouxe, nesse caso, também, lucro para os industriais ingleses. A exportação do capital excedente levou à exportação de mercadorias excedentes, também. Assim, tanto o investidor como o industrial verificaram ser de seu interesse colaborar na política de controlar ou tomar arcas coloniais. Este foi um dos aspectos da aliança entre a finança e a indústria que caracteriza a moderna sociedade econômica a tal ponto que tem sido chamada de idade do capital financeiro. Isso significa que as finanças, o controle de vastas somas de capital mais a indústria, que utiliza esse capital com objetivos de lucro, constituem a força dominante do mundo de hoje. A aliança da indústria e da finança em busca de lucros nos mercados para produtos e capital foi a mola principal do imperialismo. Disse J. A. Obson, em 1902, ao publicar seu estudo pioneiro sobre o assunto, O imperialismo é a tentativa dos grandes controladores da indústria de ampliar o canal para o fluxo de sua riqueza excedente, procurando mercados estrangeiros e investimentos estrangeiros que consumam as mercadorias e o capital que não podem vender ou empregar internamente. Esse é o porquê do imperialismo. Como os controladores da indústria ampliam o canal para o fluxo de sua riqueza excedente é outra história que o leitor provavelmente conhece. Tem havido muitas formas, os últimos exemplos foram os da missão civilizadora da Itália na Abissínia, ou a penetração do Japão na China. Antigamente, no último quartel do século XIX, e particularmente na África, o processo era mais simples. Em quase todos os casos, os primeiros passos no sentido da divisão e incorporação do território africano aos estados europeus eram dados pelos homens de negócios ou companhias capitalistas, trabalhando em cooperação com exploradores ou com agentes próprios. O processo habitual era o explorador ou agente penetrar no interior, a alguma distância da costa, e induzir os chefes ou reis, com ofertas de roupas ou álcool, a assinar os chamados tratados com as sociedades anônimas. Segundo esses tratados, os chefes africanos, cuja assinatura consistia de uma cruz, cediam todo o seu território às sociedades anônimas em troca de alguns metros de fazenda ou alguma garrafa de gin. Quase todas as possessões da África Central cedidas aos estados europeus têm por base esses acordos, em menos de vinte anos, toda a África Central foi dividida e incorporada aos impérios da Grã-Bretanha, França, Alemanha, Bélgica, Portugal e Itália. Por vezes, esses astutos exploradores, comerciantes, capitalistas julgavam honestamente o que, roubando o país de seus habitantes, estavam realizando uma missão divina, para o bem dos nativos. Cecil Rhodes, um dos maiores construtores de impérios, assim pensava. Pelo menos, era o que dizia. Sustento que somos a primeira raça no mundo, e quanto mais do mundo habitarmos, tanto melhor será para a raça humana, se houver um deus, creio que ele gostaria que eu pintasse um mapa da África com as cores britânicas. Os nativos dos territórios conquistados eram, frequentemente, bem peculiares. Pareciam não compreender que os atos do homem branco eram para o seu bem. Ficavam confusos com o que um grupo de homens brancos, os missionários, lhes pregava, e com o que outro grupo, os capitalistas, lhes fazia. Por vezes, em sua ignorância, se revoltavam, e então, infelizmente, era necessário dar-lhes uma lição. Dentro em pouco grandes navios brilhantes da metrópole penetravam em seus portos. Vinham cheios de soldados com fuzis, bombas e metralhadoras as armas da civilização, e a lição era dada. E com o auxílio da força militar do governo metropolitano. Os governos, sempre prontos a proteger as vidas e propriedades de seus súbditos, ajudavam também de outros modos. Assim, por exemplo, para ajudar no custo da administração, da construção de hospitais, escolas, estradas etc., para a colônia, o governo instituía um imposto que os nativos tinham de pagar em dinheiro. Ora, os nativos não tinham dinheiro. Mas havia uma solução, poderiam ganhá-lo trabalhando nas plantações ou nas minas dos proprietários brancos. É certo que os salários eram miseravelmente baixos. Era certo, também, que os nativos se podiam alimentar sem trabalhar nas minas ou plantações. Mas o imposto tinha de ser pago, o que significava que tinha de trabalhar. O que aconteceria se não pagassem? Um observador das condições nas colônias francesas da África Ocidental, em 1935, conta nos qual o remédio para o não pagamento. Uma aldeia do sul do Sudão não pôde pagar os impostos. Mandaram para lá guardas nativos, que levaram todas as mulheres e crianças da aldeia, colocaram-nas no campo no centro, queimaram as palhoças, e disseram aos homens que só teriam suas famílias de volta quando pagassem os impostos. É impossível falar de modo geral do tratamento dado aos povos coloniais, porque ele variava segundo o momento e o lugar. Mas as atrocidades foram generalizadas, nenhuma nação imperialista tinha mãos limpas. Leonardo de Wolff, conhecido estudioso do assunto, escreveu, Tal como nas sociedades nacionais na Europa surgiram no último século classes claramente definidas, capitalistas e trabalhadores, exploradores e explorados, também na sociedade internacional surgiram classes claramente definidas, as potências imperialistas do Ocidente e as raças escravas da África e do Oriente, umas governando e explorando, outras governadas e exploradas. Compreenda o leitor, o país não precisa tornar-se colônia para ser governado e explorado. Quando os países atrasados não eram imperializados diretamente, eram levados para as esferas da influência, como por exemplo a China, na qual todas as grandes potências tinham interesses reconhecidos. Ou a América do Sul, que foi mais ou menos dividida entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Esses dois países, sem dominarem abertamente qualquer república sul-americana, estavam sempre prontos a fornecer-lhes capital, usando-os como instrumento para obter certos direitos lucrativos, por tratados, ou pelas concessões formais. E nesses casos deixava-se sempre bem claro que havia cruzadores, aviões e batalhões prontos a impor a execução da concessão, ou o comércio monopolista exclusivo. Não foi por acaso que os governos correram em auxílio de seus industriais e banqueiros em sua busca de mercados para produtos e capitais. Um observador das questões britânicas em 1921 julgou isso inevitável. O comércio britânico no momento, no outono de 1921, está sob o controle de grandes grupos, governados e dirigidos pelos grandes truces bancários, e do dinheiro cujo poder é tão grande que lhes dá, em todos os casos, controle das alavancas que põem em movimento o comércio. Mais do que isso, seu poder de aconselhar o governo é tal que o governo, composto como é hoje das classes endinheiradas, não pode agir senão com a concordância dos truces do dinheiro e isso, na Inglaterra. Para o presidente Taft, nos Estados Unidos, o caminho da justiça era realmente reto, mas não era estreito, havia nele espaço para a intervenção e defesa de nossos capitalistas. Embora nossa política externa não se deva afastar nenhum milímetro do caminho reto da justiça, ela bem pode incluir a intervenção ativa para assegurar a nossa mercadoria e aos nossos capitalistas a oportunidade de investimento lucrativo. Uma vez empenhados numa intervenção e defesa de nossos capitalistas, os governos se viram a braços com uma longa jornada. O capital, como o homem do trapézio volante, flutua no ar com a maior facilidade, não sendo fácil acompanhá-lo para garantir sua segurança. O general Smedley de Butler recebeu parte dessa tarefa. A descrição que dela faz é interessante, discorda do presidente Taft quanto à possibilidade de se conservar na trilha da justiça e ao mesmo tempo intervir a favor dos grandes negócios. Passei 33 anos e 4 meses no serviço ativo, como membro da mais ágil força militar do meu país, o corpo de fuzileiros navais. Servi em todos os postos, desde segundo-tenente a general. E, durante tal período, passei a maior parte de meu tempo como guarda-costas de alta classe, para os homens de negócios, para Wall Street e para os banqueiros. Em resumo, fui um quadrilheiro para o capitalismo. Foi assim que ajudei a transformar o México, especialmente Tâmpico, em lugar seguro para os interesses petrolíferos americanos, em 1914. Ajudei a fazer de Cuba e Haiti lugares decentes para que os rapazes do National Citibank pudessem recolher os lucros, ajudei a purificar a Nicarágua para os interesses de uma casa bancária internacional dos irmãos Brown, em 1909, menos 1912. Trouxe à luz a República Dominicana para os interesses açucareiros norte-americanos, em 1916. Ajudei a fazer de Honduras um lugar adequado às companhias frutíferas americanas, em 1903. Na China, em 1927, ajudei a fazer com que a Standard Oil continuasse a agir sem ser molestada. Durante todos esses anos eu tinha, como diriam os rapazes do gatilho, uma boa quadrilha. Fui recompensado com rarias, medalhas, promoções. Voltando os olhos ao passado, acho que poderia dar a L. Capone algumas sugestões. O melhor que ele podia fazer era operar em três distritos urbanos. Nós, os fuzileiros, operávamos em três continentes. Podemos deduzir pelas experiências do general Butler que o imperialismo, iniciado em fins do século XIX, continua vivo. E de forma intensificada. É fácil, porque assim é. O monopólio na indústria não está desaparecendo. Está aumentando. E com ele, como já vimos, cresce o imperialismo. No estudo esclarecedor da Modern Corporation and Private Property, feito por dois entendidos no assunto, encontramos alguns fatos e dados surpreendentes sobre o tamanho, riqueza e controle das modernas companhias gigantes da América de hoje. Há nos Estados Unidos cerca de 300 mil empresas não bancárias. Mas, desse número, cerca de 200 controlam metade da riqueza das sociedades anônimas. Dessas 200, apenas 15 têm ativos superiores a um bilhão de dólares cada. E uma delas, a American Telephone and Telegraph Company, controla maior riqueza do que é existente dentro das fronteiras de 21 dos estados do país. Mas talvez a melhor forma de compreender até que ponto dominam os monopólios seja ver o que dizem os autores do estudo acima mencionado sobre o modo pelo qual nossa vida diária é afetada permanentemente por algumas das 200 companhias maiores. Essas grandes companhias formam a estrutura mesma da indústria americana. As pessoas têm de entrar em contato com elas quase constantemente e estão continuamente aceitando seus serviços. Se viajamos qualquer distância, quase que certamente o faremos por uma das grandes ferrovias. A máquina que puxa o trem provavelmente terá sido construída pela American Locomotive Company ou pela Baldivio Loco. Motive Workers O carro em que nos sentamos deve ter sido feito pela American Car and Foundry Company ou uma de suas subsidiárias Os trilhos quase certamente terão sido fornecidos por uma das 11 companhias de aço da lista. E o carvão bem pode ter vindo de uma das quatro companhias, quando não de uma mina de propriedade da própria estrada de ferro. Talvez a pessoa prefira viajar de automóvel, num carro fabricado pela Ford, General Motors, Studebacher ou Chrysler, com pneus fornecidos pela Firestone, Goldrich, Cudia ou United Stantes Rubir Company. Ou, por outro lado, talvez fique em casa, em relativo isolamento e intimidade. O que significam para ela as 200 maiores companhias, então? Seu gás e eletricidade quase certamente serão fornecidos por uma delas. O alumínio de seus utensílios de cozinha será da Aluminum Company of America. O refrigerador elétrico pode ser produto da General Motors Company, ou de uma das suas grandes companhias de equipamentos elétricos, a General Electric e a Westinghouse Electric. É possível que a Crane Company tenha fornecido os encanamentos, a American Radiator and Standard Sanitary Corporation ou equipamento de calefação. Provavelmente comprará pelo menos parte de seus comestíveis na Great Atlantic and Pacific Thea Company e alguns dos produtos farmacêuticos que usa vem, direta ou indiretamente, da United Drug Company. As latas de seus comestíveis poderão ter sido feitas pela American Can Company. O açúcar pode ter sido refinado por uma das grandes companhias, a carne provavelmente terá sido preparada pelas Vift, Armour ou Wilson, e os biscoitos pela National Biscuit Company. Se procurar distração no rádio, quase necessariamente terá de usar um aparelho fabricado com permissão da Radio Corporation of America. Se for a um cinema, provavelmente verá um filme da Paramount, Fox, ou Warner Brothers, feito em filme Kodak e Astman, num cinema controlado por um desses grupos produtores. Não importa a que tentador anúncio de cigarro sucumba, quase certamente estará fumando uma das muitas marcas das quatro grandes companhias de fumos, e os cigarros serão comprados numa loja de esquina da United Cigaries, em qualquer coisa, em toda parte, o monopólio. A mesma história é válida para as outras grandes nações industriais do mundo. Ora, o que acontece quando esses vários gigantes, controladores dos respectivos mercados nacionais, se chocam nos mercados internacionais? Fogo. Concorrência, longa, dura, amarga. E em seguida, conversações, associações, cartéis, em base internacional. Os monopólios capitalistas dividem o mundo não por malícia pessoal, mas porque o grau de concentração a que chegaram os força a adotar esse método a fim de conseguir lucros. E a divisão é feita em proporção ao capital, em proporção a força a, mas a força varia com o grau de desenvolvimento econômico e político. Depois que os grupos internacionais dividiram o mercado mundial, pareceria que a competição devesse cessar e tivesse início um período de paz duradoura. Isso não acontece porque as relações de força estão sempre se modificando. Algumas companhias crescem e se tornam mais poderosas, ao passo que outras declinam. Assim, o que em dado momento era uma divisão justa, torna-se injusta mais tarde. Há descontentamento da parte do grupo mais forte, seguindo-se uma luta por uma coota maior. Frequentemente isso leva à guerra. O mesmo ocorre no controle político das colônias. Há 70 anos, havia ainda terras livres, não colonizadas. Hoje, isso não ocorre mais. Para que haja uma nova divisão, os que não têm devem tomar o que ambicionam e, dos que têm. A Alemanha, Itália e Japão desejam colônias hoje. Itália e Japão estão agarrando o que encontram. A Alemanha se está armando, na preparação para agarrar alguma coisa. O imperialismo leva à guerra. Mas a guerra não resolve nada de forma permanente. As hostilidades que já não podem ser resolvidas pelas negociações e concessões em torno de uma mesa de conferência não desaparecem quando os argumentos passam a ser os autos explosivos, o gás envenenado, os homens mortos e os cadáveres mutilados. Não. O capitalismo monopolista deve ter seu escoamento de mercadorias e capital excedente, e as hostilidades continuarão enquanto a situação perdurar. A caça de mercados terá de continuar. Cecil Rhodes, o conhecido imperialista, sentia agudamente esse problema. A aquisição de novos mercados tornou-se parte dele. A anexação de novos territórios era parte de seu sangue. A ambição imperialista se ilustra melhor, talvez, numa declaração por ele feita, certa vez, a um amigo. O mundo está quase todo parcelado, e o que dele resta está sendo dividido, conquistado, colonizado. Pense nas estrelas que vemos à noite, esses vastos mundos que jamais poderemos atingir. Eu anexaria os planetas, se pudesse. Penso sempre nisso. Entristece-me vê-los tão claramente, e ao mesmo tempo tão distantes. Rhodes morreu cedo demais. Que pena! No laboratório do deserto do Novo México, o professor R. H. Godardes realiza experiências com um foguete que talvez valua. Numa montanha de Gales a sociedade interplanetária britânica procura aperfeiçoar um foguete capaz de chegar aos planetas. Se Rhodes estivesse vivo? Não obstante, talvez sua alma encontre consolo no pensamento de que seu espírito ainda sobrevive, mais forte do que nunca. Quando o homem da Lua saudar o primeiro passageiro na primeira nave espacial, esse passageiro sem dúvida responderá com uma pergunta murmurada no ouvido de seu anfitrião. Que tal tomar algum dinheiro emprestado para consertar os canais velhos e construir novos? Assine aqui, e meu banco cuidará dos detalhes. Pronto! Muito obrigado! Capítulo 20 O elo mais fraco Nessas crises, irrompe uma epidemia que, nas épocas anteriores, teria parecido absurda. A epidemia da superprodução. A sociedade verifica, de súbito, que regrediu a um estado de barbárie monetária. É como se uma fome, uma guerra universal de devastação, tivesse interrompido o fornecimento de todos os meios de subsistência. A indústria e o comércio parecem destruídos, e por quê? Porque a civilização demais, meios de subsistência demais, indústria demais, comércio demais. Não, isso não foi escrito ontem. Está no Manifesto Comunista, que Marx e Engels prepararam em 1848. Não era uma profecia ousada, mas a descrição do que acontecia à sociedade capitalista de poucos em poucos anos, já naquela época. E continuou acontecendo, como todos os que tinham mais de 10 anos em 1929 o sabem. A citação tem um aspecto familiar porque estamos vivendo na maior crise econômica já conhecida do mundo. Em todos os períodos da história tem havido crises. Mas, há uma nítida diferença entre as surgidas antes do crescimento capitalista e as que apareceram depois. Antes do século XVIII o tipo mais comum de crise era provocado pelo fracasso das colheitas, pela guerra, ou por algum acontecimento anormal. Eram caracterizadas pela escassez de alimento e outros artigos necessários, cujos preços se elevavam. Mas a crise que conhecemos, a crise que começou a existir com o advento do sistema capitalista, não e devida a fatos anormais, parece parte e parcela de nosso sistema econômico. É caracterizada não pela escassez, mas pela superabundância. Nela, os preços, ao invés de subirem, caem. O leitor conhece as outras características das crises e depressões, desemprego, tanto do trabalho como do capital, queda dos lucros, o retardamento geral da atividade industrial, tanto na produção como no comércio. O paradoxo da pobreza em meio da abundância é visto por toda parte. A falta de matéria-prima. Não. Os plantadores de algodão estão ansiosos para vender seu produto. A falta de equipamento de capital. Não. Os donos de fábricas estão ansiosos de ver as máquinas de suas fábricas silenciosas trabalhando novamente. A falta de trabalho. Não. Os trabalhadores desempregados estão mais do que dispostos a voltar às fábricas para fabricar as roupas que lhes estão faltando. Não. A matéria-prima, o equipamento de capital e o trabalho necessário à produção existem, e, não obstante, a produção não ocorre. Por quê? Os economistas não chegaram a um acordo sobre a resposta. Mas quanto a um fato, concordam. E, se não compreendermos esse fato desde o início, as causas da crise constituirão um livro fechado para nós. O fato de suma importância é simplesmente este. No sistema capitalista, as mercadorias não são produzidas para uso, mas para troca, com lucro. Em nossa sociedade os minérios são extraídos da terra, as plantações são colhidas, os homens encontram trabalho, as rodas da indústria se movimentam, e as mercadorias são compradas e vendidas, somente quando os donos dos meios de produção, a classe capitalista, veem uma oportunidade de lucro. Isso foi bem explicado por Walter Littmann em sua coluna no Herald Tribune, a 13 de julho de 1934. Não adianta falar de recuperação nas atuais condições, a menos que os capitalistas, grandes e pequenos, comecem a investir em empresas com o objetivo de obter lucro. Não investirão para ganhar medalhas. Não o farão por patriotismo, ou como ato de serviço público. Só o farão se tiverem oportunidade de ganhar dinheiro. O sistema capitalista é assim. É assim que funciona segundo o professor F. A. Von Hayek, Littmann ter razão. Na moderna economia de troca, o industrial não produz com o objetivo de atender a uma certa procura, mesmo que use essa frase por vezes, mas na base dos cálculos de lucros o professor Hayek é um dos principais economistas de hoje. Não tem muita coisa em comum com os economistas que interpretam a sociedade do ponto de vista da classe trabalhadora. Mas na importante questão de que apenas o lucro põe em movimento as rodas, está de acordo com Friedrich Engels. Eis um trecho de carta escrita por Engels em 1865. Produz-se muito pouco. Mas por que se produz tão pouco? Não porque os limites da produção estejam esgotados. Não, pois esses limites são determinados não pelo número de barrigas famintas, mas pelo número de bolsas prontas a comprar e pagar. As barrigas sem dinheiro, o trabalho que não pode ser utilizado para lucro e portanto não pode comprar, ficam abandonados à sua sorte. Nas obras de Torstein Veblen, um dos mais originais economistas americanos, encontramos a mesma verdade expressa em seu famoso estilo ácido. O lugar do homem de negócios na economia da natureza é ganhar dinheiro, e não produzir coisas. A maior realização, no mundo dos negócios, cabe a quem mais se aproxima de ganhar alguma coisa em troca de nada. Devemos notar que não existe empresa de negócios que não tenha como principal objetivo as vendas lucrativas, ou trocas lucrativas, que são iguais às vendas lucrativas. Os lucros dos negócios vêm do produto da indústria, e a indústria é controlada, acelerada e atrasada tendo em vista os lucros. Outra prova de que no capitalismo as mercadorias não são produzidas para uso, mas para lucro. Esta citação é extraída de Business Secokes, de Wesley C. Mitchell, destacado estudo realizado por um destacado economista americano, onde predomina a economia comercial, os recursos naturais não são desenvolvidos, o equipamento mecânico não é utilizado, a habilidade do operário não é exercida, as descobertas científicas não são aproveitadas, a menos que as condições sejam de molde a prometer lucro em dinheiro aos que dirigem a produção. Aí está, portanto, um desfile de testemunhos de diferentes economistas, todos da mesma opinião, que no sistema capitalista a produção só ocorre quando promete lucro. Se, porém, as mesmas testemunhas tivessem de explicar por que, periodicamente, essa promessa não se realiza, não haveria a mesma unanimidade de opinião. Os economistas concordam o quanto ao que faz o sistema funcionar, mas discordam enfaticamente quanto ao que o faz parar. O sistema entra em colapso, isto é, os lucros caem, no período de crise. Quais são as causas desses colapsos? Quais são as causas das crises? Vejamos algumas respostas dos economistas. Há economistas que ainda hoje, depois de mais de um século de crises que se repetem em ritmo quase regular, se apegam à crença de que as causas devem ser procuradas não dentro do sistema, mas fora dele. O professor Mitchell assim escreveu sobre essa escola. Alguns economistas desesperaram-se de encontrar qualquer teoria que explique todas as crises da mesma forma. Para eles, a crise é um acontecimento anormal produzido por alguma causa perturbadora, como a introdução de invenções revolucionárias, revisões tarifárias, modificações monetárias, fracasso de colheitas, modificações de gostos, e outras semelhantes. Essa opinião leva à conclusão de que cada crise tem sua causa especial que deve ser procurada entre os acontecimentos de um ou dois anos precedentes. Para outro grupo, a causa especial da crise é física. W. Stanley Jevons anunciou em 1875 que as manchas solares, a fome na Índia e a crise na Inglaterra ocorreram ao mesmo tempo. O que tinha uma a ver com a outra? Observe-se cuidadosamente. A radiação solar afeta o clima. O clima afeta as plantações. As plantações, boas ou más, afetam a renda dos fazendeiros. A renda dos fazendeiros afeta a procura de produtos acabados. A culpa é do Sol. Ou do planeta Vênus. É o que diz Henri L. Mui, pai da teoria dos ciclos geradores de oito anos. E por que Vênus? Por que cada oito anos Vênus se interpõe entre o Sol e a Terra? E podemos deduzir que, tendo Vênus em seu caminho, grande parte da radiação de apoio jamais atingirá a Terra. Chega de causas físicas. O professor A.C. Pigou, economista de Cambridge, é o líder da escola que atribui os períodos de prosperidade e depressão a causas psicológicas, erros de otimismo e pessimismo da parte dos capitães da indústria. Nas variações de previsões dos homens de negócios, o professor Pigou julga estarem as raízes das causas dos altos e baixos da indústria. Quando as coisas vão bem, os homens de negócios se tornam otimistas sobre as possibilidades de aumentar os lucros. Querem aumentar a produção. Tomam mais empréstimos nos bancos e investem livremente em equipamento industrial, aumentando suas fábricas ou comprando máquinas novas etc. Quando essas previsões são boas, levam os homens de negócios a aumentar seus empréstimos, em parte dos bancos, aumentando assim diretamente a taxa de juros, e indiretamente, por lançar maior capacidade aquisitiva em circulação, elevando os preços. Acontece, porém, que as mercadorias produzidas nessa onda de otimismo têm de suportar aprovado o mercado. Serão vendidas por esses novos preços, mais altos? Não. Constata-se, em exemplo após exemplo, que o otimismo era injustificado, e por isso a profunda desconfiança psicológica e o pessimismo se apossam do mundo comercial, e a produção é reduzida. A atividade desenvolvida na indústria sob a influência de um erro de otimismo finalmente se materializa na forma de mercadorias à procura de um mercado. Enquanto essas estiverem no processo de criação continua uma atividade excepcional. Verifica-se, então, que o otimismo era excessivo, isto é, o otimismo não suporta a prova do mercado. Quando essa prova é aplicada a um certo número de coisas e verifica-se que falha em grande parte delas, a confiança se reduz. O fato de se terem cometido erros de otimismo e se tenham exagerado as perspectivas de lucro é comprovado, e amplamente aceito em consequência, o fluxo da atividade comercial é reduzido. A essa altura, o super otimismo dá lugar ao super pessimismo. A produção é reduzida consideravelmente, o investimento na indústria cessa praticamente, e as mercadorias por acaso vendidas vêm de estoques acumulados muito antes. Então, após certo tempo, a procura aumenta novamente, os lucros se elevam outra vez, os homens de negócios se animam, e o super otimismo surge de novo. A grande importância que Pigou e a escola psicológica atribuem as previsões dos homens de negócios responsáveis pela prosperidade ou pela depressão se evidência no trecho seguinte. Embora no presente exame não se constante corno, na verdade, essas previsões variáveis ocorrem, concluímos definidamente que elas, e nada mais, constituem a causa direta e imediata, ou os antecedentes, das flutuações industriais para outra escola de economistas. A verdade é esta no velho provérbio de que o dinheiro é a raiz de todos os males. Acham que nosso sistema de trocas, nosso sistema monetário, é deficiente. Querem que seja regulamentado. O professor J. M. Keynes, um dos principais expoentes da escola de regulamentação do dinheiro, escreve, o desemprego, a vida precária do trabalhador, o fracasso das previsões, a súbita perda de economias, os lucros exagerados de alguns, do especulador, do aproveitador, tudo tem origem, em grande parte, na instabilidade do padrão de valor. As palavras-chave dessa citação são as últimas, instabilidade do padrão de valor. Não é preciso muito para nos convencermos de que nosso dinheiro é instável, comprovamos o fato pela experiência própria. Os merceiros sabem que determinada quantia comprará tantos quilos de manteiga um mês, e menos no mês seguinte. E, frequentemente, ouvimos comentários assim, sim, o dinheiro vale hoje menos do que antes. Ou, a última vez que viajei, paguei 100 cruzeiros por dólar, mas este ano tive de pagar 200. Nossos manuais de economia ensinam que o dinheiro é apenas um meio de troca. Os entendidos argumentam ser um meio precário, porque não é estável. Ao contrário de outras medidas, não é fixo. Uma dúzia significa sempre 12, não significa 15 um dia e 8 no outro. Mas o valor da unidade monetária varia. Isso é um erro que deve ser remediado, dizem esses economistas. Perdem um controle da moeda e do crédito, que estabeleça uma relação estável entre o volume de ouro produzido e o volume de dinheiro no bolso dos consumidores. Um exemplo. Com o crescimento da indústria e a expansão da produção, a saída de mercadorias aumenta. A menos que o dinheiro em circulação seja aumentado para corresponder ao maior fluxo de mercadorias, os preços cairão. É fácil ver porquê. Suponhamos que há 500 camisas no mercado e os consumidores têm 500 dólares para comprá-las. Cada camisa será vendida por 1 dólar. Suponhamos agora que os fabricantes melhorem suas máquinas e produzam mil camisas. Portanto, em igualdade de condições a menos que mais 500 dólares sejam postos nas mãos dos consumidores, os preços das camisas cairão a 50 centavos cada. Os economistas argumentam que as crises são efeitos da elevação e queda do nível geral de preço, devido ao aumento ou decréscimo do volume de dinheiro em circulação. Quando os negócios são bons, o dinheiro circula mais depressa e os bancos conseguem créditos maiores. É certo que cobram altos juros, mas isso não detém os industriais que veem os negócios se expandirem e querem obter todo o lucro possível enquanto a maré é boa. É assim que a prosperidade leva a um surto econômico rápido. Quando tal ocorre, os controladores do crédito, os bancos, se assustam e começam a achar que a estrutura dos créditos se está tornando muito pesada. Os valores estão entalados, dizem. Por isso, retiram-se do mercado, suspendem os empréstimos e cobram os empréstimos já feitos. Mas os industriais não podem pagar imediatamente, pois investiram o dinheiro em seus negócios e não ganharam ainda o bastante para pagar. E quando não podem pagar, estão fálidos. Suas fábricas são fechadas, seus empregados despedidos. As dificuldades se ampliam cada vez mais, porque as encomendas feitas aos produtores de matérias-primas cessam, e os trabalhadores que ficam sem emprego lá não exercem uma procura de mercadorias. A queda da produção, a cessação da procura, a baixa de preços resultante, generalizam a depressão por toda a economia nacional, como uma molestia contagiosa. As pessoas ficam receosas de investir, e os bancos de emprestar. O dinheiro se amontoa nos bancos, ao invés de ser usado para financiar a indústria e o comércio. Os economistas dessa escola argumentam que não haveria um número tão grande de empréstimos se os homens de negócios não sentissem que os preços estavam subindo. Os industriais só tomam empréstimos a juros elevados quando acreditam numa alta de preços bastante compensadora para pagar os juros e proporcionar lucros ainda mais altos. Se os preços permanecerem estáveis, não se entregarão a uma violenta e injustificada expansão da produção. Para curar esse mal, os economistas propõem que a unidade monetária seja padronizada, de forma a manter-se de acordo com a elevação e a queda da produção. O professor Irving Fischer, da Universidade de Yale, elaborou um plano de dólar compensado que, segundo a firma, resolve o problema. Comprará sempre a mesma cesta cheia de mercadorias, ontem, hoje e amanhã. Fischer e Keynes argumentam que é tolo e perigoso continuar usando um sistema monetário imperfeito, quando outro, perfeito, pode ser formulado. Diz Keynes, a melhor maneira de curar essa moléstia mortal do individualismo movimentos de preço que provocam sustos e depressões é fazer com que pelo controle da moeda e do crédito nunca exista qualquer previsão de queda ou elevação geral de preços. Já não podemos deixá-lo padrão de valor na categoria cujas características essenciais são possuídas, em graus diferentes pelo tempo, taxa de natalidade e constituição, coisas estabelecidas pelas causas naturais, ou resultam da ação isolada de muitos indivíduos agindo independentemente, ou exigem uma revolução para modificá-las. Outros economistas, porém, não estão convencidos de que a manipulação da moeda, para corresponder à produção, seja boa coisa. Eis uma opinião discordante, a do professor Ayek. As razões comumente apresentadas como prova de que a quantidade de meio circulante deve variar segundo o aumento ou diminuição da produção são totalmente infundadas. Parece antes que a queda de preços que ocorre necessariamente quando, permanecendo o mesmo volume de dinheiro, a produção aumenta, não só é totalmente inofensiva, como é de fato o único meio de evitar os desvios da produção. Uma teoria muito mais popular das causas da crise é apresentada por John Anderson. O leitor provavelmente conhece a sua análise. Argumenta a ele que, durante os períodos de prosperidade, as rendas do capital crescem muito mais se o que os salários do trabalho. Os ricos ficam mais ricos, num ritmo incrível. Suas rendas aumentam. Não importa o quanto gastem consigo, cada vez lhe sobra mais. O que não podem gastar, guardam. Suas imensas somas de dinheiro são investidas na indústria e o resultado é um tremendo aumento no equipamento da produção de mercadorias, na capacidade produtiva. Isso é provocado pelo equipamento novo e melhor. As mercadorias desabam das fábricas sobre o mercado. Mas os trabalhadores não estão ganhando bastante para que possam comprar essa produção aumentada. As mercadorias não são vendidas, empilham-se nos armazéns, os preços caem desastrosamente. A produção deixa de ser lucrativa. E, então, reduzida. O resultado é o desemprego, depressão e redução das rendas dos ricos. Cessa a superpoupança. Lentamente, então, os consumidores gastam as mercadorias acumuladas, as indústrias em funcionamento verificam que já não podem continuar sem equipamento novo ou melhor, e assim gradualmente a produção se eleva novamente, e todo o ciclo da prosperidade, surto, crise e depressão, recomeça. As pessoas que se preocupam com a existência de extremos, ricos e pobres, acham a teoria de Hobson perfeitamente adequada aos seus sentimentos. Pois tanto faz considerá-la como uma teoria da superpoupança ou do subconsumo, tem sempre a distribuição desigual da riqueza como causa essencial da crise. Eis o que diz Hobson. Esses excedentes, quando não consumidos pelos impostos, formam o fator irracional, ou destrutivo, de nosso sistema econômico. Sua reduzida utilidade para finalidades de consumo ou aproveitamento leva à acumulação como poupança para investimento, acima das necessidades e da utilização possível pelo sistema econômico como um todo. Esse excedente não ganho é a causa direta da paralisação da indústria, do colapso dos preços e do desemprego, classificados como depressão comercial. A aplicação desse excedente para aumentar a capacidade aquisitiva e o consumo dos trabalhadores, da comunidade, resolverá os desajustamentos crônicos, elevando a capacidade geral de consumo para que se mantenha em proporção com o aumento da capacidade de produção. Aumentar a proporção da renda geral atribuída aos assalariados, seja através de seus salários ou pelo aumento da assistência social, é a condição essencial para a manutenção do pleno emprego nas indústrias mais sujeitas a períodos de depressão e desemprego. Obson defende seu ponto de vista de forma convincente. E como muitos se perturbam com as evidências de miséria e dificuldade à nossa volta, estamos inclinados a acreditar que esse argumento em favor de maiores salários e maior assistência social está certo. Mas não devemos por isso aceitá-lo integralmente. Lembramos, a essa altura, que o objetivo da produção no sistema capitalista é obter lucro. Obson diz que as crises ocorrem pelo fato de os capitalistas investirem demais, que os trabalhadores não recebem o bastante em salários para adquirir as mercadorias produzidas pela indústria supercapitalizada, que por isso os lucros caem. Mas o professor Hayek diz que não é verdade. O professor Hayek diz que os lucros caem porque os capitalistas não investem bastante. Ele advoga não a ampliação da assistência social, mas sua redução. Não o aumento de salários, mas sua redução. Certos tipos de ação estatal, causando um desvio na procura dos bens do produtor para os bens do consumidor, podem provocar um retraimento na estrutura capitalista da produção e, portanto, uma estagnação prolongada. A concessão de crédito aos consumidores, recentemente defendida como cura para a depressão, teria na verdade um efeito contrário. Um aumento relativo na procura de bens do consumidor apenas pioraria a situação. É impossível fazer justiça, numas poucas páginas, a complicada teoria do professor Hayek. Mas para nós basta assinalar que Obson e Hayek encontram causas exatamente opostas para a queda de preços que constitui uma crise. Para curá-la, receitam remédios diametralmente opostos. E o interessante é que estão ambos certos e errados. Obson tem razão em argumentar que salários mais altos e maior assistência social proporcionariam um mercado necessário para maior oferta de mercadorias. Está errado ao afirmar que a elevação do salário significa a redução dos lucros imediatos da produção. Hayek tem razão ao afirmar que menores salários e menor assistência social aumentariam os lucros imediatos da produção. Está errado ao afirmar que a redução do salário significa a destruição do mercado para maior oferta de mercadorias. Obson se preocupa com a restauração do mercado e portanto dos lucros pelo aumento da capacidade aquisitiva das massas. Hayek se preocupa com a restauração do lucro pela redução da capacidade aquisitiva das massas, redução de salários. E nisso, segundo os adeptos de Karl Marx, está o dilema do capitalismo, não pode fazer as duas coisas. Argumentam que, por isso, as crises são inevitáveis no capitalismo. Enquanto todos os outros economistas veem nisso ou naquilo a causa da crise e sugerem que, se determinado o remédio for adotado tudo irá bem, Marx diz que não há saída dentro do sistema capitalista. Para acabar com as crises, escreveu ele, é preciso acabar com o capitalismo. A análise da crise feita por Marx é inerente à sua teoria como um todo. Sua teoria da produção capitalista e sua teoria que explica o colapso dessa produção são a mesma e têm a mesma raiz. A finalidade essencial do sistema de produção capitalista é obter lucro. Marx pôde provar que há urna tendência de redução na taxa de lucro. E que isso não era um acaso. Tinha de ser. A estrutura do sistema produtivo capitalista tornava tal redução inevitável. Seria bom que o leitor voltasse às páginas 226, 233 e relesse atentamente a teoria de valor do trabalho de Marx. Marx divide o capital em duas partes, a constante e a variável. O capital constante é a parte empregada em fábricas, máquinas, ferramentas, matéria-prima etc. O variável é a parte empregada na aquisição de força de trabalho, em salários. O capital constante tem esse nome pelo fato de que no processo de produção seu valor permanece constante, até o produto final, seu exato valor original é transferido, nem mais nem menos. O capital variável tira seu nome do fato de que no processo de produção seu valor original se transfere ao produto final. Ao passo que o capital constante é estéreo, pois não cria nenhum valor novo no processo produtivo, o capital variável é criativo pelo fato de que ele, e apenas ele, cria novos valores no processo de produção. É o capital variável que cria um valor superior ao que vale em si, a mais-valia. É o capital variável, força de trabalho viva, que dá origem aos lucros. Assim, na indústria, o capital do capitalista toma a seguinte divisão, c, capital total, igual c, capital constante, mais ri, capital variável. E qual a proporção de c que será dedicada a c e a ri? Não há dúvida, diz Marx, e todos concordarão com ele, que com o desenvolvimento do capitalismo, uma parte cada vez maior do capital total, c, está sendo dedicada ao capital constante, c. Como sabemos, novas e melhores máquinas estão sendo introduzidas, sempre, na indústria moderna. Essa maquinaria é realmente milagrosa, mas custa dinheiro, muito dinheiro. E elimina o trabalho. Isso simplesmente significa que a proporção entre o capital variável, ri, e o capital total, c, se está reduzindo cada vez mais. E, ao contrário, a proporção entre o capital constante, c, e o capital total, c, aumenta. Em suma, diminuição ao passo que aumenta. Esse fato, de que o capital constante cresce relativamente, ao passo que o capital variável diminui é de tremenda importância. Pois ri, e tapenas, é a fonte de mais-valia, ou lucro. Isso significa que, ao se reduzir ri, há uma tendência de queda na taxa de lucro. Ao se elevar a proporção do capital constante, segundo Marx, a mesma taxa de mais-valia, com o mesmo grau de exploração do trabalho, se expressária numa taxa decrescente de lucro se fizermos ainda a suposição de que essa modificação gradual na composição do capital não está limitada a algumas esferas apenas da produção, mas ocorre mais ou menos em todas então o crescimento gradual e relativo do capital constante em razão do capital variável deve levar necessariamente a uma queda gradual da taxa média de lucro, enquanto a taxa de mais-valia permanecer à mesma hora, a queda na taxa de lucro é coisa séria. É uma ameaça ao próprio objetivo capitalista, ou seja, a obtenção do maior lucro possível. Mas há uma saída temporária para os capitalistas. Verificam ser possível aumentar o lucro mesmo que a taxa de lucro esteja caindo. Eis um exemplo, a mais-valia é representada por M, e supomos que sua taxa seja, em cada caso, a mesma, ou 100%. Como a mais-valia, M, só é criada pelo capital variável, R, a taxa de lucro é sempre a relação de M para R, ou. Mas embora os lucros venham apenas do total empregado em salários, R, o capitalista considera seu lucro como lucro sobre o capital total investido, C. Portanto, calcula sua taxa de lucro como a relação de M para C, assim, no exemplo dado acima, no primeiro caso, a taxa 500 dólares de lucro e ou 33% no segundo caso, é ou apenas 25%. Mas embora a taxa de lucro tenha caído, o total de lucro aumentou de 500 dólares para 1000 dólares. Observe-se, porém, o que foi necessário para que tal ocorresse. O capital variável, de onde provê exclusivamente o lucro, teve de ser dobrado, e, como a moderna técnica de produção demanda um aumento contínuo do volume de capital constante em relação ao variável, enquanto R dobrou, C teve de ser triplicado. E nisso está o problema. A fim de aumentar o total de lucro, os capitalistas são obrigados a acumular mais e mais capital. Não há escolha. Se a acumulação parar, então o total de lucro, bem como a taxa, cai. Todo capitalista sabe disso. A concorrência no mercado ensinou-lhe que tem de economizar seu dinheiro e reinvestir somas sempre maiores no negócio, ou sucumbir na luta. Tem de acumular, acumular sempre, para que seu capital total possa aumentar suficientemente para derrotar a taxa de lucro decadente. As pessoas bem intencionadas, que defendem o pagamento de maiores salários aos trabalhadores, esqueceram esse ponto. O capitalista, porém, sabe que quanto mais pagar a seus trabalhadores, tanto menor o lucro, o que significa a redução da acumulação, essencial à continuação do lucro, e não à sua intensificação. De seu ponto de vista, tal não deve ocorrer, porque, quando cessa a acumulação, cessam os lucros. Resolve essa parte do dilema, portanto, pagando os menores salários que puder. Isso o deixa livre para continuar a política necessária de acumulação cada vez maior. Mas tal acumulação significa que uma quantidade sempre maior de mercadorias é lançada no mercado. E aqui passa ele a outra metade da contradição econômica, a falta de capacidade aquisitiva dos trabalhadores para absorver a produção. Pois salários baixos provocam a impossibilidade de comprar e pagar as mercadorias produzidas. A análise de Marx se resume nisso. O capitalista tem de manter os lucros conservando baixos os salários, mas, com isso, destrói a capacidade aquisitiva de que depende a realização de lucros. Salários baixos tornam possíveis os altos lucros, mas ao mesmo tempo tornam os lucros impossíveis porque reduzem a procura de mercadorias. Contradição insolúvel. Há cerca de 90 anos, Thomas Carly lhe pôs o dedo na crise que o sistema capitalista enfrenta. Qual a utilidade de vossas camisas de seda? Estão penduradas aí, aos milhões, invendáveis, e aos milhões de costas nuas, trabalhadoras, que não as podem usar. As camisas são úteis para cobrir as costas humanas, inúteis para qualquer outra finalidade, um motejo insuportável, de outro modo. Que recuo representa esse aspecto do problema? Se isso era verdade ao escrever Carly que recuo representa esse aspecto do problema, o que não será hoje, quando estamos em meio à maior crise da história mundial? Todos se preocupam com o problema, em todo o mundo. Na União Soviética, estão tentando resolvá-lo pelo método machista, em substituição ao capitalismo. Em outras partes do mundo, estão tentando resolvá-lo remendando e controlando o capitalismo.